Salve, salve rapaziada, belezinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, tamo indo trabalhar hoje, hoje que ela não tá comigo, ó Hoje ela ficou em casa pra ajeitar algumas coisas da casa e tal, né mano? E tava precisando, né? Então eu tenho que ir trabalhar, certo? E ela vai ficar em casa, ok? Vai trabalhar em casa ela hoje E rapaziada, atualizações sobre nossa barraquinha de donuts, né? Que como vocês viram aí, que a gente tava montando e tudo mais, né? A gente foi pra rua, certo? No dia 11 de setembro, né? No caso, é, uns dois dias atrás E o que aconteceu? Choveu pra caramba a manhã inteira, a tarde também, né mano? Amanhã não, porque amanhã a gente não foi, mas choveu Mas a tarde também choveu pra caramba, mano E só veio dar uma trégua lá pras seis da noite, por aí Então assim, a gente foi, né? Ficamos na chuva, chuva que Deus mandava E assim, não foi lá essas coisas, não foi o que realmente eu esperava, né mano? Porque acabou por conta da chuva e tudo mais, certo? Mas foi legal, né? Não teve venda, a gente não teve nenhuma venda, infelizmente Mas isso acontece, né? Em qualquer comércio que você coloque Qualquer coisa que você for vender Mas o que acontece, mano? O maior atrapalho aí foi a chuva, né? A chuva deu uma quebrada na gente As pessoas acabam não indo, né mano? Só teve gente mesmo à noite Aí o cara quebra, né? De contramão Aí é complicado E assim, gente, não teve nenhuma venda, certo? Tranquilo Sem que eu ia lá, né? A gente conversando, tudo direitinho A gente resolveu não colocar mais a barraquinha na rua Por quê? Porque a gente só ia colocar no sábado E o que acontece Mesmo a gente colocando no sábado A gente não vai ter aquele... Não vai ter aquele lucro, tá ligado? Porque o ideal seria mesmo todos os dias O donut que a gente vende é um mini donut de dois reais E pra tirar isso só no sábado, mano Fica complicado, né? Ter tudo trabalho, né mano? Tudinho de fazer que dá trabalho Não é fácil Recheio e tudo mais E assim, meio que não compensa Ficar só pra vender no sábado O ideal mesmo seria todos os dias Ali tá na rua, na feira Vendendo aí É outra parada Mas como a gente trabalha Aí que a parada complica, certo? Porque o trabalho da gente Que a gente faz Requer muito do nosso tempo Requer muito De a gente tá lá presente Então a gente não tem tempo De sair pra vender e tudo mais O mais que a gente queira E a gente resolveu O que a gente resolveu fazer Só pro colégio da mãe dela A mãe dela vende lá Os alunos também Os alunos gostam pra caramba Ela pegou também alguns pedidos De outra pessoa E assim vai, né mano? Por enquanto a gente vai ficar Só com pedidos assim E ela vai pegar Só por encomenda Beleza? Mas é isso, cara É, infelizmente Não vai dar pra gente fazer O que a gente queria Mas Tamo isso aí Ela tá A gente tá bem animada A gente também ficou feliz Porque a gente Teve aquela iniciativa, né cara? A gente Teve aquela força de vontade A gente fez a parada todinha Levou Então a gente Se, tipo Você viu Experiência pra gente também Que também a gente nunca vendeu Nada na rua Assim Então Isso aí foi um 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 dia aprendizado Pra gente também Então aí foi bem bacana Tá lá Beleza? Divulgando nosso trabalho E é isso Pra encerrar essa pauta aí A gente Permaneceu Pegar só As encomendas Agora vamos trabalhar O solzão Agora tá estralando Ontem de madrugada Deu aquela chuvada Que Deus mandou Olha aí Entrar aqui Por dentro do posto Aqui Aí já pega aqui A rua de Da loja, né? Que se Ó Quando os clientes Vêm pelo GPS Opa, aqui ó Opa A turmal já acordou De Pelo avesso Só pode, velho Então quando os clientes Vêm, gente É Pelo GPS De outra cidade pra cá Tem que dar o balão Lá no outro lado Tá ligado? E... Mano É mal contra a mão, cara E aí eu entro aqui Já saiu aqui na rua Da loja E... Super fácil, tá ligado? Se vir pelo GPS Vai vir Tem que dar o balão Lá por baixo Hoje eu vou deixar O saltinho aqui Não vou Deixar ele ali Onde eu sempre deixo Porque Às vezes passa caminhão E tudo mais E... É uma perreira, mano Mas o cara tem que tirar O caminhão E também o mano Tá fazendo uma obra ali Então vou deixar ela aqui Hoje nessa rua Bem mais tranquila Vamos lá... Vamos lá... E aí E aí E aí abrimos a loja, já chegou o cliente já para fazer pedido, vai fazer, tem aqui as coisas né, o cliente já mandou uns donates para mim, eita, o direito da bolsa amassou e foi tudo, esse aqui é no palito, donates no palito, já amassou e foi tudo, deixar tudo no esquema, porque como eu estou sozinho hoje, isso aqui deixa tudo assim, alinhadinho para não me atrapalhar, que é o que fica aqui no computador, eu estava fazendo os recortes e eu fico ali, na mão na massa também, mas aí como eu estou só hoje, eu tenho que fazer tudo certinho, organizado, porque senão, vamos botar aqui um louvor para escutar, aqui meu cachinho, top, então um louvorzinho na massa, bom gente, acabou de chegar uma cb 250r aqui mano, é uma twist personalizada, pare nada, tá ligado, então aqui ó, olha ela aqui ó, eita, minha dona, essa aqui eu já mostrei aqui no canal, a gente fazendo ela, então botei essas artes aqui, o dono agora quer fazer o transparente aqui ó, botar o transparente no tanque, transparente nessa rabieta para proteger né, a gente vai fazer aos poucos, mas a carenagem ó, com a arte ficou, topado, e dois capacetes para fazer aqui, tem a bolha, dessa moto, aqui a bolha dela está bem surrada já ó, aí o dono trouxe a bolha nova aqui, a gente botar o transparente para proteger, para não arranhar e instalar nela, beleza? é isso aí, vamos começar nesse capacete, eu acabei de botar lá no meu Instagram, no Instagram aqui da loja, e hoje a gente está trabalhando reduzido né, a gente está com o desfalque de uma pessoa, mas a gente sempre está na rede social divulgando, respondendo clientes, então que hoje eu tenho que me dividir, normalmente a gente faz isso aqui é online né, ela passa para mim, eu digo a ela, ela fala para o cliente, então como eu estou só hoje, eu tenho que dividir isso aí, já deixei para os clientes ó, calma aí que estou sozinho hoje aqui e a gente vai respondendo aos poucos, se dando a confusão, a galera xinga mano, a galera xinga a gente. Bom pessoal, chegou a hora do almoço, já estou até atrasado, já está lá já, é meio dia e meia, terminei aqui os capacetes, está aí ó, olha a cor que ficou, top né, está aí ó, os dois, chegou até mais serviço ó, chegou esse tanque, chegou essa proteçãozinha de escape para fazer, fiz uma frase para o mano também ó, o caminhão dele está aqui e é isso cara, quando chegar eu vou fazer essa proteção e vou pegar na moto ali, na ACB, certo? e depois eu faço o capacete, que esse capacete na verdade é para entregar amanhã, então dá tempo né, o capacete é ali na máquina, a gente recorta tudo direitinho e já é, agora eu vou almoçar mano, vai receber aí ó, toda a pintadazinha, está bonitona hein mano, top, o mano vai envelopar o tanque aí para proteger, para não arranhar o tanque, da hora ó, vamos ligar a bicha aqui, está com o escapamento, acho que é o original, é o original dela, ó, é o original, na mão, está novo hein, ó, ó, zeraram meu parceiro, top demais, cadê meu ralph, e quem é esse rato? me dá um rato para mim, me dá um rato para mim, foi, quem pegou outro rato, não foi? foi ele, cadê o rato? Eita gente, vamos embora, já almocei, ó, vai chover ó, aqui em casa faz tanto vento mano, chega dá vontade de dormir, depois que eu almoço, ferrou, é isso, vamos embora trabalhar, ai gente, que sono da gota que dava mano, depois que eu quero almoço, está louco, por isso que eu não gosto de vir para casa mano, não gosto, porque se eu venho para casa, dá vontade de deitar mano, se eu for deitar ali, ferrou, eu não vou trabalhar, é então, vamos lá, 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 Vamos lá. Eita, gente, larguei. Chegou a hora de ir pra casa descansar, que amanhã tem mais. E é isso, gente. Esse foi o meu dia de hoje. Na casa agora vem a mulher. Amanhã ela tá aqui comigo. Hoje ela não pode. Ela foi agoniada, mano, porque não vem. Ela gosta de estar aqui, tá ligado? Isso é legal. Então amanhã ela tá aqui com a gente. Rapaz, o cara tá enfadado, hein? Não é enfadado do trabalho, gente. É enfadado, assim, do dia mesmo, né? Que quentura, querendo ou não, com o vitrador ligado. Mas o galpão ali é quente. Enfado o cara. Então é isso, rapaziada. Vamos embora pra casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Esse foi o vídeo aí pra vocês. E muito obrigado pela audiência. Obrigado pelo joinha que vocês deixam. É, a galera que não comentam muito, mas que comentar também, muito obrigado. Certo, rapaziada? Em relação aos donuts, como eu falei, né? A gente não vai mais colocar na rua. Mas hoje, ó. Hoje que ela já... É, uma mulher já entrou em contato com ela pra fazer pedido de donuts, mano. Então isso aí já tá, né? Tá massa, mano. É uma amiga da minha mãe. Então, tipo, minha mãe tá divulgando. Todo mundo tá divulgando na família. Então o pessoal tá entrando em contato pra saber como é que é. Tudo direitinho. Então, Deus quiser, as encomendas vai dar certo. Beleza? Então é isso. Muito obrigado, gente. Um abraço. E vejo vocês aí no próximo vídeo. Fui!